Por que você acha? Porque não consegui encontrar o seu querido doutor. A única coisa que consegui provar é que o Tino estava morando na casa dele. Espere, se acalme, por favor. Não faça nada com o Camilo, ele é parte da minha família. E falando em médico, eu vim em uma consulta. Tenho me sentido muito mal ultimamente. Até mais. Oi. Como você está, Eva? E então, me diga, o que eu tenho? Vou viver? Na verdade, você está perfeitamente bem. Ai, não me diga isso. Tenho me sentido tão mal. Bom, é que isso que está acontecendo pela primeira vez. Você está grávida. Os meus parabéns. Você esteve na cadeira elétrica? Não, rapaz. Como é que pode pensar isso? É que eu estava conversando com a sua mãe de uma série que estamos vendo. Sim. Mas estava falando de você. É, porque eu estava falando o diálogo de um dos personagens. Outra vez essas histórias das séries. Então diga que série era. É uma série muito boa que está na moda. Qual é o nome dela? É, eu posso preparar o seu café da manhã? Vamos, vamos. Alguma coisa gostosa? Está muito estranho o que está dizendo, papai. O seu pai já explicou. Vamos. Quer que eu faça uns ovos mexidos ou umas panquecas? O que você quer, meu amor? Pensei que ficaria feliz com essa notícia. Já tiveram tempo para colocar os assuntos em dia? Tenho que falar com a minha família ou com a minha namorada. A única pessoa com quem pode falar é o seu advogado. Então ligue para ele, por favor. Também quero falar com o meu advogado. Fiquem calmos. Os advogados não vão poder fazer muita coisa por vocês. Por quê? Estão sendo acusados por três crimes. Então são pelo menos 25 anos de prisão. Ligue para o meu advogado. Nem todo o seu dinheiro, nem os advogados vão tirar você daqui, rapaz. Então podem se acalmar. Isso aqui vai demorar. Doutor Guerra, preciso que me diga se o senhor sabia que quem está morando na sua casa é um assassino de aluguel. Um assassino. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é nenhum assassino. Ah, não? Não. O senhor tem certeza? Vai me dizer que esta pessoa, Macario Valdez, não é a mesma pessoa que Jacob Reis?